Música Galera, é hora de mais um teste com os nossos hardwares aqui do Adrenaline Continuamos encarando Monster Hunter World, o jogo lançado esta semana E agora, passados os PCs dos sonhos, que obviamente rodaram o jogo Hora de a gente começar a desafiar cada vez mais a capacidade do PC de encarar esse game da Capcom E agora nós vamos com o... PC Ideal, que é o cara mais discreto dos nossos hardwares Porque ele é todo preto e vocês não fazem ideia de quanta luz a gente tem que jogar para vocês conseguirem enxergar ele aqui Galera, nós vamos então testar, vamos fazer um gameplay com ele E no momento, ele está equipado com uma RX 580 Então, já saiu o nosso artigo comparativo, então quem leu ele já sabe que a 580 se sai um pouquinho melhor que a 1060 Então vou fazer o gameplay com a placa que se sai o melhor aí, nessa disputa do segmento intermediário Mas um detalhe importante Nós estamos fazendo esses testes já usando os drivers novos Então, quando eu fiz aquela captura e os comparativos, eu já usei o driver mais recente da AMD Voltado para o Monster Hunter World Mas, por algum motivo, algumas placas AMD estão brigando com a nossa placa de captura Com o driver novo Nós temos stuttering, a tela dá umas travadas estranhas O que nos forçou a voltar para o driver anterior, que é o 18.6.1 Eu estou aqui aberto com a página do novo driver, que é o 18.8.1 Que é justamente o que traz melhorias para o Monster Hunter World Mas para mostrar para vocês que, por exemplo, com a 580, que é inclusive a placa que nós vamos usar A estimativa é que é até 6% de ganho Então, não vai ser uma tragédia a gente ter que usar o driver anterior A diferença de performance não é tão grande E vocês vão ver que a performance com o 18.6.1, que é o que não está brigando com a nossa placa de captura Está funcionando bem Vocês vão ver aí o restante no gameplay Então, deixa eu abrir aqui o jogo para vocês darem uma olhada Tenho então aqui Onde nós começamos antes Também quem já viu o PC do sonho sabe que nós começamos jogando aqui no hub do jogo Que é nessa cidadezinha Eu estou com a seguinte configuração O PC ideal, quando a gente montou ele no final do ano passado O objetivo dele era ser um computador para jogar Ah, eu esqueci onde é que fica Aqui Era um computador que a gente indicava para o gamer Então, o que normalmente o PC Gamer busca? Ele busca 60 FPS Ele busca alta qualidade e Full HD Ainda, apesar de já existir hardware para resoluções maiores A gente sabe que o bolso do brasileiro não é tão grande assim para gastar Então, a gente tenta encontrar o balanço ideal Que é mirar Full HD Que é uma boa resolução Qualidade alta e 60 FPS Que é a experiência que o cara busca Se você quer 30 FPS Talvez você deva cogitar os consoles que vão entregar por preços mais competitivos O PC Gamer vai mirar nisso 60 FPS Então, nós temos aqui essa configuração Que é Full HD E eu estou usando o preset da qualidade alta Que é o que nós vamos mirar Nós usamos o muito alto Ontem no vídeo que saiu com os PCs dos sonhos E vocês viram que o resultado não foi dos melhores Eu esperava até conseguir pelo menos alguma coisa em 4K Mas não teve nem para 1080 Ti de chance E agora nós temos um gameplay que está na casa Dos... Oscilando entre 50 Quando eu acho alguma coisa para olhar Que a RX não gosta Ela baixa com 55 Mas é 60, 70 FPS Os tempos de quadro estão excelentes Ver que a nossa linha ali Agora que teve um tempinho de quadro que foi um pouquinho maior Mas ver que a fluidez está muito boa E essa é a coisa que mais me chamou a atenção No comparativo da GTX 1060 de 6 GB Versus a RX 580 Que são essas placas aí disputando esse segmento intermediário De placas de vídeo No comparativo As quedas da RX 580 São praticamente inexistentes Ela tem uma estabilidade muito grande Enquanto que a 1060 Ela entregou uma taxa de quadros parecida Mas ela teve quedas mais notáveis Então, por exemplo Se você olha o nosso gráfico comparativo de desempenho Que eu fiz a comparação andando por esse hub Que é o hub do jogo, esse vilarejo Dá para ver quedas muito notáveis da 1060 Especialmente quando a gente condensa aquele 0.1% Detalhe O percentil funciona juntando aí os piores momentos Durante a fluidez do jogo Então, 1% representa aquele 1% pior da placa Até que nível ela chegou a cair E o 0.1% localiza aquelas quedas mais drásticas Que são bem localizadas E não foi no 1% No 1% a 1060 ainda se sai bem Então as quedas que ela tem uma certa frequência Não são ruins Mas ela tem quedas bruscas bem raras Que realmente são mais notáveis Olhando na tela Tipo, agora vocês vão conseguir perceber Eu vou repetir algumas vezes esse trechinho Que é um desses momentos Que esse stuttering que eu estou falando acontece Se você acompanha o frame time ali em cima Você vai ver O traço dando aquela subida Mostrando que aconteceu um quadro mais lento do que os outros Mas se você fica revendo essa cena E olhando para a tela em si Você vê que dentro da fluidez dos quadros É um travamento que se você estiver distraído Você pode nem perceber Então o que está acontecendo é A 1060 não chega a ter um desempenho ruim com o jogo Ela roda bem Só que ela tem alguns travamentos bem raros Que influenciam negativamente na fluidez Enquanto a RX 580 se saiu melhor nisso Ela apresentou maior consistência Tanto no 1% quanto no 0.1% Quando a gente faz análise ali do percentil Por isso que nós temos esse gráfico super estável Então eu estou jogando aqui Você vê que ele está bem estável Quando a gente faz o lado a lado Dá para perceber mais oscilação por parte da NVIDIA Enquanto a placa da AMD tem uma maior estabilidade Outras coisas que eu estou monitorando Então vocês percebam que nós estamos consumindo 3 GB de memória RAM O que eu acho bem impressionante Vamos depois para o mapa ver o quanto isso vai mudar Mas eu achava que como um jogo Com mapa relativamente grande Fosse usar mais RAM que isso E outra coisa que está com um consumo bem baixo Na linha da RX 580 A última parte ali é a VRAM Estamos usando 2 GB Isso dá muita esperança para a galera lá do PC Baratinho Que são placas de 2 GB Que vão conseguir rodar o jogo Porque eu tenho 8 GB aqui Eu não estou maneirando E estou com o preset alto Não é o muito alto Mas é o alto E o consumo está só em 2 GB Então está bem baixo o consumo de memória Então vamos ver como é que fica em outros trechos Vou lá para o mapa Para ver como é que fica Para quem está reparando que eu estou jogando sempre a mesma missão E essa é a maldição do Benchmarker Ou de qualquer um que faça a tese de performance Para vocês conseguirem comparar os PCs Eu vou sempre jogar a mesma coisa Para vocês terem uma capacidade de comparar o desempenho Então quem assistiu o vídeo do PC dos sonhos Você vai poder ver como estava rodando no PC dos sonhos E comparar com como vai rodar aqui no PC ideal E eu vou jogar também assim no Baratinho No PC da crise E assim a de infinito Bom, lá vamos nós agredir Questodontes indefesos novamente E torcer para que eu não tome muitas cabeçadas no processo Vê que, diferente do que aconteceu com a Vega 64 Lá no PC dos sonhos AMD Que ela teve uma queda bem notável Dos quadros Quando veio para esse lugar Então ela teve, sei lá, uns 10, 15 FPS a menos de performance Vê que agora Nesse segmento intermediário E com os gráficos no alto O PC ideal não variou tanto assim a sua performance Então nós estávamos jogando a 60, 70 FPS No Hub E agora que eu estou aqui no meio da nossa caça Acastodontes, eu continuo jogando na casa dos 60 FPS É bom lembrar também que eu tenho uma diferença de configuração O PC dos sonhos AMD eu configurei tudo no muito alto E aqui eu estou usando o preset alto Então alguns filtros saíram Alguns efeitos estão um pouquinho mais Pegando um pouquinho mais leve Mas Vê que a troca em termos de performance é bem vinda Porque eu não estou mais tendo aquela variação toda Na taxa de quadros aqui Vou começar uma captura aqui dos Dos 1% e 0.1% Para nós ver como é que ele vai variar durante a batalha No Hub Variou Variou pouquíssimo no meu teste Mas aqui vai ter mais efeitos na tela Vai ter combate Nós temos agora os NPCs em ação Então também até processador vai passar mais trabalho Vamos ver se vai variar muito Vê que agora a gente passou a ter O nosso 0.1% está em 15 FPS Então nós tivemos uma quedinha brusca Eu até notei Que foi ali no meio da pancadaria Deu uma travadinha Mas como o 1% é alto ainda Nós estamos com quedas para 52 FPS Vê como o jogo está fluindo bem Beleza Foi o primeiro Vamos agredir mais animais Em defesa Galerinha que gosta de sei lá Os veganos Pessoal que gosta de defender bastante os animais Não deve curtir muito o Monster Hunter É meio cruel O que está sendo feito aqui Esse mesmo aqui não me fez nada Agora aconteceu Um Stuntling mais notável Vê que puxou Nós estamos tendo agora No mapa Alguns eventuais Alguns travamentos que puxaram Nosso 0.1% mais para baixo Ainda está localizado Mas Mas aconteceram Nós estamos aí com o processador É o Ryzen 5600 Saiu o 2600 Mas eu não me preocuparia muito Primeiro que a AMD pediu de volta o 2600 Que nós recebemos para testar Então nós não temos ele disponível Para a gente usar aqui E também não me preocuparia muito Que a diferença de performance Não é tão grande Então nós não temos um desempenho Tão diferente Se estivéssemos rodando com um 2600 Ao invés de um 1600 Também eu espero uma performance Parecida com essa Jogando com por exemplo Um Core i5-8400 Da vida O processador da Intel Do segmento semelhante Deve entregar mais ou menos Uma performance Como essa que a gente está tendo aqui Você vê Faz um tempo Que a gente está jogando Com uma boa estabilidade Mas como O 0.1% Ele pega esses momentos Mesmo que eles sejam muito pontuais E acaba influenciando Então você vê que agora Nós estamos aí com O 0.1% Em 8 FPS Que foi aquele momento Que deu o Stutter Mesmo que há muito tempo Nós estamos jogando Com uma boa fluidez Tanto que o 1% Já está em 52 FPS Então é uma boa estabilidade Ele acabou pegando Um pouquinho O 0.1 Bom, e para quem está curioso Para ver Qual que é o limite Do processador Quanto que será Que o nosso Ryzen 5 Faria rodando esse jogo Então eu vou mexer um pouquinho Aqui nas configurações E vamos experimentar Derrubar Bastante a qualidade gráfica Para ver o que Acontece com a taxa De quadros Bom, agora nós temos O jogo configurado Em qualidade baixa Ver como as coisas Deram uma boa decaída Principalmente antes de ser relhado Deixou saudades Porque a gente está tentando Limitar a performance Na capacidade do processador De gerar os quadros Então você vê que agora O uso da RX 580 Está dando umas osciladas Então ela não está mais A 100% de desempenho Porque nós estamos tentando Estressar o Ryzen 5 Para ver quantos quadros Ele entrega E agora a gente está jogando Próximo da casa Dos 80, 90 FPS Então pelo jeito É um processador intermediário Vai conseguir lidar bem Com o jogo Bom, e agora Para o nosso último teste Viu, pessoal Alguns repararam Que nós estamos usando Esse monitor da Alienware Ele é um monitor ultra-wide Tem uma galera Que tem esse tipo de perfil De tela Não é 16 por 9 É 21 por 9 É uma proporção mais larga Tem pixels a mais Quando você usa Um monitor desses Inclusive aqui Tem umas taxas pretas Então eu vou desligar A placa de captura Vamos colocar ele Em Quad HD E vamos colocar ele Na proporção 21 por 9 Vamos ver o quanto Impacta a performance Para a galera Que tem esses monitores Mais largos Então para fechar Os nossos testes Eu tirei ali O nosso cabo HDMI Coloquei o DisplayPort Porque a nossa placa De captura Não consegue trabalhar Em ultra-wide Mas também Ela não faz muita diferença Porque como vocês podem ver Eu ganho e continuo Com as taxas pretas Nas laterais Dentro das configurações Inclusive Está a resolução correta Então se você Vem aqui em opções Gráficos Se você for ver Está aqui Os 3440 por 1440 Que é a resolução nativa Desse nosso monitor Aqui de testes Da Alienware E o jogo Não se importou muito Aparentemente Com a nossa resolução Ultra-wide Continua rodando Na resolução Na proporção de tela 16 por 9 Detalhe que O próprio Riva Jogou as estatísticas Aqui para o cantinho Tipo O Riva Está usando Já aproveitando O nosso monitor Ultra-wide Mas o jogo Em si Continuou rodando Somente Na porção de tela Que estava rodando antes Bom galera Então Nossas impressões Com o game Ele rodou Ele entregou O que a gente espera Do PC ideal Que é rodar os games Em Full HD 60 fps Qualidade alta Ultra foi demais Para ele Então nós tivemos Uma taxa de quadros Por exemplo Nesse mesmo trecho Aqui do Hub A gente passou a jogar Na casa dos 40 fps 45 fps Ou seja Nós tivemos que comprometer Parte da fluidez Das cenas Para conseguir Ativar os gráficos No máximo E quando a gente Coloca lado a lado A configuração Que o PC ideal E o PC dos sonhos Rodou Que é o alto Versus o muito alto Ou ultra A gente vê que A perda de qualidade Não é tão grande Assim Não justifica você Ter essa perda De fluidez Das cenas Você pode Por exemplo Também Optar por Colocar no ultra E acionar Nas configurações Nós temos opções De resolução variável Alguns games Trazem esse recurso Que fica mudando Aí a resolução Para conseguir Entregar uma taxa De quadros Mais constante Em 60 Só que novamente Se você ativar isso E ativar no ultra Ele vai ter que Várias vezes baixar a resolução Para manter 60 fps E aí você vai perder A nitidez das cenas Porque a resolução caiu Então acredito que Para uma RX 580 E para uma GTX 1060 O ideal é Jogar ali no preset Do alto Que ele vai entregar Na casa Dos 60 fps Boa fluidez E uma boa qualidade gráfica Tem uma qualidade gráfica Bem aceitável Não precisa ser ultra Dá para jogar muito bem No alto Sobre outras questões Assim como No PC do Sonhos A gente viu Que ele não tirou proveito Do crossfire Do SLI Aqui no PC ideal A gente acaba vendo Que outra coisa Mais direcionada Para os computadores Não foi explorada Pela Capcom O jogo não deu muita bola Para o seu monitor ultra wide Você vai continuar vendo O gameplay na proporção 16x9 Então não foi explorada Esse recurso exclusivo Dos computadores E na batalha NVIDIA vs AMD Isso também pode ser Outro sinal De como não tem Tantas modificações Pensadas necessariamente Na plataforma PC AMD deve ter aí Tirado um bom proveito Da sua experiência E expertise na área Dos consoles Nós temos tanto Play, Play 4 Play 4 Pro Xbox, Xbox One X E S Todos eles tem Chips gráficos AMD Então isso ajudou Bastante a AMD Para O game já era Bem pensado Em hardware AMD E por conta disso Nós tivemos Uma leve vantagem Das Radeon vs As GeForces Mas a diferença Não é grande o bastante Para você dizer Que você tem que Optar por uma 580 Uma Mi 60 Vai entregar uma Experiência próxima O que a gente notou De diferença é Nos nossos testes Tivemos quedas bruscas Da NVIDIA No trecho Que a gente escolheu Para fazer O percurso Que eu fiz Pelo hub do jogo Para fazer o comparativo A AMD Apresentou Uma estabilidade Maior Do que a NVIDIA Mas também no nosso Gameplay Voltei a perceber Mesmo com a AMD Eventuais stutterings Naqueles Mas eles são Bem concentrados Em alguns momentos Específicos Não acredito Que a gente Deva considerar Isso algo Que invalide A experiência Em 99% Do tempo Literalmente Por causa Do percentil O jogo Estava rodando Muito bem Acima dos 50 fps Nas duas plataformas Então nós tivemos Uma boa estabilidade Raros stutterings Que não são suficientes Para eu dizer Que a experiência Foi muito prejudicada E uma coisa Que me chamou Muita atenção Consumo baixo De RAM E de VRAM Então Nosso sistema Tem 8 GB Mas ele não passou Muito dos 3 Em muitos momentos E VRAM Não usou Muito mais Do que 2 Então Há uma boa esperança De que o nosso próximo vídeo Colocando em ação O PC baratinho E o PC da crise Quem sabe Esses caras vão encarar Porque pelo menos Em memória Não está faltando O mistério agora É ver se Nossos processadores Mais de entrada Vão dar conta Desse game O Ryzen 5 Apresentou um desempenho Bem bacana Rodando aí Na casa dos 70 80 fps Então levou bem o jogo Então Enquanto que Nos PCs dos sonhos O resultado Não foi o ideal A gente não conseguiu Jogar em 4K Com a 1080 Ti A gente não conseguiu Usar Crossfire SLE A Vega sofreu bastante A Vega 64 Não segurou acima Dos 60 fps Em Full HD Ultra Em compensação Escalonando um pouquinho Para baixo Para o nosso mercado Um pouquinho mais realista Aqui com o PC ideal A performance está entregando O que a gente espera De uma 580 E uma 1060 Um consistente Full HD Na qualidade alta A 60 fps Galera Para mais vídeos E obviamente Muitos devem estar ansiosos Para ver os nossos Hardwares de entrada Encarando Monster Hunter World Assina o canal Que vocês ficam sabendo Quando O próximo episódio Do PC baratinho E da crise Vão aí ao ar E nos vemos Numa próxima Tchau, tchau 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 Tchau